Música Então tá aí, tamo no DayZ. Como é que joga isso, cara? Nunca joguei DayZ na minha vida, cara. Posso sair correndo que nem doido? Ah, eu não sei. Peguei? Hum, entendi. Hum, legal. Aprendi a comer. Porque se você estiver vendo, tá vendo ali embaixo, ó, a sua garrafinha ali de água. Tá amarelinha. Ela vai caindo, tá vendo que tá com a setinha pra baixo? E quando, esse jogo eu posso sair correndo que nem doido ou tem que só... Se você correr muito, vai descendo mais rápido a sua fome e a sede. Eita, o zumbi tá que nem um porco rosnando aqui. Você é um zumbi, mas é um porco. Como é que eu saio da escada? É, se você apertar espaço, você pula dela, mas se você pular daí você vai machucar, você tá bem alto. Você vai descendo, se o shift você desce rapidão. Poxa, o zumbi tá atrás de mim. Vai morrer. Se for só um, você consegue sentar a porrada nele. Tenta mirar, colocar em primeira pessoa, mirar na cabeça e vai sentando o soco. Clica o botão direito e o botão esquerdo. Aí, acho que deu baile nele. Agora ele não pega mais. Ah, se fechar a porta ele não sai? Não sai não. Aí é top. Só que ele pula muro. Mó inteligente esse bicho aí. Nossa, ele veio atrás de mim mesmo, cara. Então venha. Você veio pulando muro? É, você tá chegando em eletro mesmo, eu acho, pelo que eu tô vendo. Aqui é a pugilista. Ah, matei, facinho. Ih, tá escrito em fake ted. Ah, não, é porque eu tô olhando pro zumbi. Geralmente costuma ter coisa dentro do zumbi também, às vezes, viu? Aí vai aparecer na esquerda. Ah, show de bola, cara. Veio uma latinha de comida. Ah, boa. Aí apareceu de volta, né? Peguei ela na mão. Como é que eu faço pra abrir com a chave? Agora você puxa a chave e coloca lá com Bini. Na verdade, eu não sei se essa chave vai dar pra abrir a lata, mas eu acho que tá. É, ele tá mexendo aqui, ó. Tá carregando uma bolinha. Ela sobe água também, pelo visto. Dependendo da comida, ela tira a água ou dá a água junto. Se você comer alguma coisa muito seca, sabe? Tipo um cereal, alguma coisa assim. Ele tira a sede também. É que fazer casa aqui é bem complicado. Eu mesmo nunca fiz. É um negócio que é bem chatinho. Vou achar uma porta de carro, cara. Tem carro também. Você pode achar o carro, aí se você tiver danificado, você conserta ele. Ah, ia sim, cara. E a gasolina? Tem que pôr gasolina no carro? Tem também. Hum, cara, não é fácil, não. Tá, então é que nem a calça agora. Eu achei uma calça que é 0.5. E a minha é 1kg. Deixa eu colocar pra ver se é 20 slots. Ah, tá zoando que eu peguei um calçomzinho, cara. Meu Deus, olha esse short, cara. Aí você consegue, tipo, acenar, dar tchau, fazer joinha. Ah, não. Aprendi o que eu queria. F4. Aí, o que eu queria, eu já aprendi, cara. Eu sei de colocar a mãozinha pra frente, sabe? Geralmente o pessoal faz quando encontra outra pessoa. Aprendi F4, cara. O negócio é nós usar F4. Deixa eu matar esse zumbi do lixo aqui, ó. Nossa. Nossa. Ele transformou. Tem zumbi mais forte? Nem um me acertou ainda. Ficou muito ruim. Eita, tá reunindo um monte de zumbi aqui, véi. Nem um dos infectados tem loot, cara. Nem esse. Nem esse aqui. Nunca mais peguei loot, nem um infectado. Queria achar toda a bica pra tomar água, pra ver qual que era. Você vai ficar resfriado. Tá vendo que apareceu o ícone ali de... Ah, de temperatura. Quando é assim, tem que ficar esperando parar de chover? Tem que esperar. Ou tá com uma roupa permeável, né? Ixi, vou morrer. Vixe, tá bem vermelho sua vida mesmo. Tá bem vermelho, cara. Deu ruim, galera. Tô bem lootado. Você consegue pegar meu loot? Consigo. Vixe, mano. Isso aí vai ser difícil você sair dessa, hein? Ah, quase impossível. Se você achar a bica d'água agora, seria o momento ideal. Ué, peguei uma panela aqui, mas não tem sopa dentro. Essa panela você usa pra guardar algumas coisas dentro dela. Hum, pega água com essa panela da chuva? Dá pra fazer isso? Não sei, o chat que disse. Hum, sai atrás. Vai lá pra aquele escorredor, que eu já tô bem aqui próximo. Eu vou morrer, hein? Eu vou morrer num lugar aqui que vai dar pra ver o loot. Tenta morrer atrás lá no campo aberto. Ó, bal... Ih, tá em russa essa desgraça. Número 46927. Putz, eu acho que é a bica d'água aqui. 45 de segundo tempo, achei que poderia... Ah, eu tenho esse médica ou não sei o que. Deixa eu ver se dá pra aplicar isso aqui. Ah, dá, galera. Uhul! Ficou aplicando. Tomara que não morra. Ah, ela tá na metade. Vai dar, vai dar, vai dar. Não morre boneco. Ah, velho! Eu tinha seringa, cara! Parou a vida? Não, eu tava subindo. Eu ia aplicar a seringa? Tava quase terminando a seringa, cara. Aí, pum, morri. Que zica. Não. Ah, não, um é o slot. A bala aparece embaixo de onde tá a sua face scan. Não, não tem nada. Eu dei uns tiros aqui, não saiu o balão. Essa arma que você tá aí é bem vagabunda. Ela é .22, né? Se você passar o mouse em cima dela, ela mostra qual é o calibre. Nossa, é .22 mesmo, cara. Joguei fora. Ah, mas fica aí. Dá pra matar, sei lá. Expressar alguém aí. Dá uns 10 tiros, talvez mata. Nossa, aí me animou pra caramba. Se aparecer alguém dá 10 tiros quebrados. Talvez ainda. Ó, aí me animou hardcore, cara. O que eu gostei desse jogo é a ambientação, cara. É muito imersivo, né? A parte de construir base nesse... É mó da hora também, sabe? É difícil. Mas depois você consegue fazer e evoluir, começar a guardar as coisas. Fica bem mais tranquilo de jogar também. É, tem como raidar as bases? Tem. Aí, tá falando minha língua. O side offline aí é bom, hein? Tem os bugs pra invadir também, sabe? Nossa, aí é melhor ainda, cara. Aí, galera. Já tô como? Tipo, mil... Não, eu com a minha as vestimenta, cara. Diga que não tá combinando tudo, ó. Juliette de funkeiro. Mochila, calça vermelha. Jaqueta camuflada. E uma calça camuflada verde daí agora. Uma bota. Mas tá melhor do que tava antes. Aquele shortinho boné rosinha. Não, aquele shortinho boné rosa foi pra acabar, cara. Você consegue subir a escadinha. Ah, aqui, ó. Entendi qual escada que você falou aquela hora. Às vezes tem arma aí em cima. Às vezes... Tem uma arma da Zora, cara. Uhul! E tem munição. Aí, ó. Ah, vai brincando, filho. Ah, boa. Dei um tiro agora. Tá vindo zumbi correndo tudo quanto é lado, cara. Fique filho. Vai ficar ilhado aí em cima agora. Ah, tá similitar. Ei, desmaiei. Tá com pouco sangue. Tá subindo seu sangue devagarzinho. Enquanto não tiver num nível bom, você vai começar a afirmaiar. Desmaia, depois volta. Depois desmaia de novo. Depois desmaia de novo. É. Eu tô chegando aí. Aí eu consigo fazer CPR aí. Aí, ó. Tô com uma coceira na bunda, cara. Tinha que dar uma coçada aqui. Tô procurando um desnível no piso aqui pra dar uma coçada boa. Tá onde você? Eu tô chegando bem na entrada do aeroporto aqui. Cada vez que eu caio, tá demorando mais pra acordar, velho. Sério? O que que é isso aqui? E aí? Mano, que susto. E esse estilo motoboy aí? Pô, eu tô levantando do nada, velho. Pô, eu vou te jogar umas paradas que eu achei. Vê o que que você acha que é bom, ó. Máscara de gás. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Vai servir pra você. Ah, eu tenho uma arma também. Deixa eu ver aqui. Essa aqui, ó. Virei tipo homem e formiga, ó. Ué, cadê minhas outras armas? Ah, tá aqui, ó. Eu te joguei uma pistola, né? Sim. Esse aqui também. Vamos correndo não que... Não chamar atenção de zumbi. Nem perder fome. Ah, quer ver? Olha aqui pra mim. Ó, essa que é a dancinha da cabeça. Vai lá e pra cá, vai lá e pra cá. Como é que faz isso? É, quem é? Ah, pô. Esse aí é a dancinha da cabeça. Desmaiei. Ah, meu. Vai fazer a dancinha da cabeça. Ficou todo e caiu. O problema é que o fóssil tá enxergado. Ih, eu morri. Você me matou? Não. Como que eu morri? Do nada. Você pegou e deu um pulo pra trás e se matou. Pô, minha vida tava boa. Tava tudo bom, velho. Eu tava com a vida subindo. Ah, morri. Tava tudo bom, velho. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma